Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Mafa com os produtos que eu usei no vídeo anterior, no vídeo de produtos reprovados. Houve meninas que disseram que gostaram da maquiagem e eu vou fazê-la com vocês. Já tenho a pele feita, sobrancelhas, vamos mesmo só fazer olhos e lábios. Para começar, vou usar uma sombra em creme, esta é da Pentroly, da MAC, mas vocês podem usar primer de sombras, mesmo primer, como sugestão vocês sabem que eu uso o da Milani, ou ainda uma sombra em creme, qualquer sombra em creme, desde que seja duradoura, passam por toda a pálpebra, isto é para uniformizar as veiazinhas aqui, portanto a pele do olho, que fica mais uniforme, mas quando se coloca um pouquinho de base, também uniformiza logo o tom de pele, mas, claro, as sombras não vão durar mais por isso. Com esta sombrinha em creme, elas vão durar mais. Meninas, eu vou usar a paleta Comfort Zone, da Wet n Wild, as sombras vão ser só daqui. Vou utilizar esta sombra mais clarinha, que está aqui, vou utilizar esta verde, esta verde mais escura, portanto a verde clara, a verde mais escura, e este castanho aqui, que é um tom de bronze, portanto vai ser esta paleta. E vou usar este pincelzinho assim, com a sombra mais clara, e vou iluminar o arco da sobrancelha. Ela é uma sombra com brilho, portanto ela é uma sombra acetinada, não sei se conseguem ver, conseguem que ela está a brilhar aí, portanto ela é uma sombra acetinada, e isto vai ser muito rápido, depois, com todo o pincel, passo por todo o olho, de leve. Portanto, concentrei mais no osso da sobrancelha, e depois, ao de leve, vim. Ai meninas, para quem queria ver o meu cabelo ao natural, o meu cabelo está ao natural. Estão-me sempre a comentar isso nos vídeos, quando é que eu faço vídeos com o cabelo natural, está ao natural hoje, portanto, como vêem, onde lado. Acabando este pincel, ai eu usei o pincel da Real Techniques, vocês podem usar qualquer pincel. Agora, com o pincel de esfumar, este é o da Vanity, e é o Pro Blending, portanto, um de esfumar qualquer, vou à sombra verde, mais clara, com um bostinho adito, e faço isto. Portanto, esta make não é para me durar horas conforme eu faço para o trabalho. Portanto, isto é para ir às compras, para estarmos bonitinhas em casa, portanto, mas ela vai durar imenso tempo, porque esta make que eu fiz, eram dez e meia da manhã e tirei maquiagem perto da meia-noite, portanto, ela dura desde que vocês coloquem um primer. Estas sombras são bastante pigmentadas, como podem ver, com o pincel de esfumar, ela pigmenta imenso. Pronto. Rapidinho. Vou tirar o excesso do pincel, eu vou usar o mesmo pincel, portanto, tirar o excesso de sombra, e vou à sombra castanha que eu vos tinha dito, que para mim é bronze, que é esta que está aqui no canto, aqui, assim, esta aqui. E um pouquinho e faço isto. Portanto, eu não quero subir para o côncavo, eu quero apenas canto externo, assim. Estão a ver? É só isto que eu quero. Esfumo, venho ao outro olho, a mesma coisa. Portanto, isto é uma make bem simples e acho que demorei mais tempo a fazer a pele do que propriamente a fazer o olho. Mas depois eu vou vos dizer quais foram os produtos que eu usei na pele. Para fazer a pele do rosto. Estão a ver? Está feito. Não tenho mais nada a fazer, se quiserem ainda tiram mais, um bocadinho de sombra, vêm e esfumam, assim, e o verde é fino. Se quiserem o verde mais intenso, colocam-no com um pincel mesmo de colocação de sombra e fazem a intensificação desse verde. Agora eu vou colgar, é um pincel chanfrado, este é da H&M, mas da coleção antiga. Vou molhar com água de rosas e vocês podem molhar com fixe plus, com água de rosas, com Duraline, aquilo que vocês quiserem. E vou à sombra do meio, que é um verde castanhado acinzentado, e vou fazer um eyeliner. Mesmo rintinho às pestanas. Só ouvirem barulhinhos. É o meu marido que está a jogar. Hoje é dia de ele estar a jogar quando eu estou a gravar. Mas ele hoje vai tentar não falar muito. Ou pelo menos vai tentar não falar nada. Não é, amor? É o meu marido. Está mesmo sossegadinho, não vai falar. Portanto, vou molhar mais um bocadinho. E um rabichinho aqui, faço assim. Portanto, uma pontinha, venho para cima e conecto com a sombra. Se fizerem isto com Duraline, a sombra vai ficar mais pigmentada e vai tornar a sombra à prova d'água. Portanto, era isto que eu literalmente tinha naquele dia. Já fiz num olho e no outro. Agora, com a mesma sombra que fiz o eyeliner em cima, vou utilizar exatamente a mesma sombra e decalcar nas pestanas inferiores. Para o olhar ficar mais aberto. Conectam aqui com a sombra. o canto externo do Eyeliner com o canto interno Se quiserem podem esfumar mais um bocadinho, pegam no pincelzinho vão e esfumam Se não quiserem tom de marcado Assim E fica feito Pronto A sombra mais clarinha que usei na sobrancelha, portanto sombra mais clarinha Vou buscar um bocadinho e vou usar aqui no canto interno do olho Vou abrir um pouco o olhar Isto é com o mesmo pincel Porque ele tem assim este biquinho, o da H&M E de olhos estamos prontas Vou utilizar a máscara de pestanas que usei naquele dia Aqui é que é a Falsis Push Up Drama da Maybelline E como sabem aqui é a trabalhar muito bem a pestana Da forma que vocês queiram Aqui é uma questão de gosto Olhinho terminado Olhinho terminado Já contornei os lábios com um lápis de lábios que é daqui Que foi de uma edição limitada, portanto já não existe à venda E vou usar um batom da Cosmia Que é o 06 Que é uma marca que se vende no Jumbo E é uma cor bastante bonita É um rosa velho É um rosa velho E eu penso que ele seja um batom hidratante Ele não é aquele mate seco E fica muito bonito Bom meninas, a make está pronta Vou-vos aproximar a câmera Para poderem ver O olho ficou assim E os lábios Foi muito rápida Como vocês viram A pele foi feita com a base Max Factor 211 Que é a base mais serum E juntei Porque esta base só por si Ela é rosa É número 50 Portanto é um tom rosa E juntei um pouco de corretor O Essence All About Matte Misturei um bocadinho na base E usei como corretor Também aquele corretor Utilizei para colocação A Silly Sponge Portanto Como veem A base Testei com esta base A esponjinha E correu super bem E para Contornear O rosto Blush E iluminador Foi a Naked Portanto utilizei os 3 tons O bronzer O iluminador E o blush E é isto que eu tenho no rosto E como sobrancelha Para sobrancelha Utilizei o da Rimmel Portanto Para dar um toque Nas sobrancelhas E ficou assim A make Espero que tenham gostado Como viram Bastante rápida Não foi muito trabalhada Colocando um primer Ou uma sombra Em creme Ela vai ficar todo o dia Não esqueçam que foi feito Com um pincel De Como é que se diz Mais grossinho Não é tão fino O que faz com que a sombra Não fique tão pigmentada Mas para este efeito Eu gostei imenso Bom dia Espero que tenham gostado deste vídeo Encontramos-vos no próximo Um beijo no vosso coração Um beijo no vosso coração